Rapaziada, já tem o arrasta pra cima aí, ó, tamo ao vivo já, tamo resenhando aqui, o bichão tá me dando já umas dicas que eu vou logo pro BBB ano que vem, é spoiler já, eu dou spoiler antes, pode esperar, ano que vem tá no BBB e o bichão aqui tá me dando as dicas, arrasta pra cima aí, tamo ao vivo e vai contar também como é que faz pra ser ator bonito igual você assim, ó, musculoso e tal, você vai passar todas as dicas hoje, Pipiu. Eu não sei de nada, papai, tô aqui pra aprender, tô aqui pra aprender. Sabe sim. E, Pipiu, deixa eu te perguntar, falando nesse bagulho, lá dentro você conseguia se exercitar, fazer umas paradas? Porque você gosta, né? Se eu te falar, eu acho que eu treinei umas 4, 5 vezes lá, até porque esse reality tinha umas provas, né, mano, então um dia ou outro já fazia um treino. Era prova de quanto, você ficou quanto tempo no reality? 50 e... Ao todo, fora de casa, do dia que eu saí pro dia que eu voltei, 53, mas dentro do reality foi uns 40. 40, então foi um mês e 10 dias. É muito tempo, Pipiu? É coisa, mano. Depois de quanto tempo já enjoa? Que você fala assim, nossa, tô cansado disso aqui. Ah, pai, quando chegou, tipo, eu fui eliminado um pouquinho depois da metade. Ah, mano, aí já tava desanimado, mano, já que só pensava ir embora todo dia, mano. Ô, pergunta pra minha mina pra você ver. Às vezes eu tô comendo com ela no restaurante, mano, eu começo a agradecer a Deus, falo, mano, isso daqui, o tanto que eu sonhei pra estar num restaurante com a minha mina. Mano, eu sonhava todo dia. Ô, eu juro pra você, eu planejei, eu queria fugir. Eu queria fugir? Mandar no presídio? Não, do lado, parecia, pai. Quando você era eliminado nesse reality, você ia pra um bagulho que chama exílio. Certo. É como se fosse uma caverna. Aham. Lá, mano, é, você não sabe se tá de dia, se tá de noite. Você acorda, mano, você tá num buraco, mano, você tá numa caverna. Ah, lá não era a luz do dia? Era, no programa, mas quando você era eliminado, você ia pra um bagulho que chamava caverna do exílio. Toda vez você era eliminado de uma prova? Não. Ah, tá, do programa. Que era eliminado do programa. Você ficou nesse bagulho? Fiquei, mano. Quanto tempo? Fiquei umas duas semanas. É duas semanas nesse bagulho? Por quê? Não, não é duas semanas, eu fiquei até acabar, mano. Você é eliminado, você fica lá até acabar o programa. As pessoas que vão sendo eliminadas vão indo pra lá. Entendeu? E não dá pra ver a luz do dia? Você ficou quanto tempo sem ver a luz do dia? Acho que a gente ficava... A gente tinha banho de sol. Por isso que eu falava que parecia que eu era preso. Do nada chegava lá, o cara lá, ó. Banho de sol. Ô, mas eu vou falar, um bagulho desesperador é você não saber o horário. Você não tem relógio, mano. Não tem relógio nos bagulhos lá. Você não sabe que hora você dormiu, que hora você acordou, quanto tempo você dormiu. Sério, parça? Você não sabe nada, mano. Nada. Como não tem relógio, mano? Só que antes de você ser eliminado, você consegue ir lá, olhar pro sol, falar, mano, agora é meio dia, o sol tá aqui. Não, agora já passou. Então não vira ser eliminado também. Não vira, pai. Não dá pra ser eliminado, mano. Por isso que todo dia, mano, eu só queria ir embora. Eu falava, mano, sei lá, o que eu vou fazer pra ir embora daqui, mano? Eu vou sair correndo, vou fugir. Eu pensei, eu falei, ô, eu vou fingir que eu sou sonâmbulo, mano. Vou levantar de madrugada e vou embora, mano. Vou levantar assim, ó. Ô, mas se você tentasse pular o muro, o que que acontecia? O senhor antes de pegar, mano? Não, tinha a regra lá, mano. É considerado como desistência. Você paga a multa, perde o cachê, perde tudo. Ah, tá. Ai, caralho. É a única coisa que me segurou. Senão eu já tinha fugido. Vai no bolso, né? Quando vai no bolso, é foda. Queria fugir pelo mar. Queria, mano, fugir de lá, mano. Nossa, que boquinha. É uma cadeia remunerada. Ah, mano. É uma cadeia remunerada, é isso mesmo. Ah, mano. Falar pra você. Ô, mas é o que eu pensava lá. Eu falava, caramba, mano. Se eu aqui, eu tenho tudo pra comer. Tenho um lugar pra dormir. Tenho um banheiro. Tenho, tipo... Tô ganhando meu dinheiro pra estar aqui. E tô desesperado pra ir embora. Imagina ser preso, mano. Deus me livre. Você tá louco. Eu falei, depois disso daqui, dessa prisão aqui, eu não... Vou fazer nada que eu possa ser preso. Mano, esse bagulho... Mas esse bagulho é mais texto de todos, então, mano. Mas por quê? Qual que era a lógica da parada e não mandar vocês irem pra casa? Porque... Ah, pra vocês não falar. Não. Quem ia pra esse bagulho, quem tava no programa não sabia. Mas de lá, você tinha uma televisão que você acompanhava o que os outros falavam. E você tinha alguns poderes que você podia interferir no jogo. Foi numa dessa que eu fui eliminado. Por quê? Eu fui pra uma votação... Puta! Aí o povo de lá recebeu um poder. Vocês vão poder indicar alguém direto pro desafio lá pra ser eliminado. Thomas. Colocaram eu direto. Mas por quê, parceiro? Você sabe? Ah, não sei, mano. Os caras não queriam que eu ganhasse. Mas que os caras? Ah, esses caras aí. Negão da BL. Claudinho. Os malucos que estavam lá no reality. Era o quê?